Fala aí galera, sejam todos muito bonitos em mais um vídeo E dessa vez que galera eu vim trazer pra vocês o GTA San Andreas Velho, o GTA San Andreas 390 MB super leve para Android, ok? Bom galera, eu vou até ensinando pra vocês como vocês fazem pra tá baixando e instalando, ok? Bom, pra vocês baixarem vai ter na descrição do vídeo o download lá pelo blog né O download de todos os arquivos, você vai clicar velho, depois que você clicar Você vai escolher um navegador de internet, eu indico o Google Chrome Depois que você escolheu seu navegador de internet, vai aparecer lá a propaganda Você espera 5 segundos, clica em fechar propaganda Depois que você fechar propaganda, vai aparecer lá no site todos os downloads Lá vai ter o download desse aplicativo aqui que a gente vai estar precisando Os arquivos, e no caso se você tem um mega, você baixa pelo mega E se você não tiver, você baixa pelo mediafire, ok? Bom, lá no site vai ter o download do APK e data pelo mediafire Que só você entrar no mediafire, lá que tá no vertigo e baixar E no caso se você tiver um mega, você baixa o APK e data pelo mega Lembrando que você tem que baixar o APK e a data Só você clicar no link né, esperar 5 segundos, clicar em fechar propaganda E você já vai sair e vai poder baixar o que você quiser Bom, vocês vão baixar os archiver que também vai estar lá no site, beleza? Depois de você ter baixado o APK e a data do GTA San Andreas Lite E ter baixado os archiver, você vai entrar nos archiver Bom, galera, depois que vocês entrarem no seu archiver, vocês vão na parte que vocês fizeram o download No caso, se vocês fizeram o download do APK e a data do jogo pelo mediafire, vocês vão aqui em download Você passa aqui, ó, download E se vocês fizeram o download pelo APK, vocês vão aqui em Mega Mega, Mega, Mega Download E quando vocês baixarem, eu vou ter esses dois arquivos GTA San Andreas Lite e V8 E esse aqui, lembrando, galera, que todos os credits são do Andro Game, beleza? Quem fez não fui eu, foi o Andro Game Todos os credits são pra ele Você vai clicar aqui em cima desse zip, certo? Zip Eu vim aqui em Exibir Vai ter essa pasta com .roxtapgames.gta Vem aqui em SA, você segura nela Vem aqui em Copiar Você vem agora nessa setinha aqui em cima Clicou na setinha, volta, volta Vem na memória interna do seu celular Vem aqui em Android E agora vem aqui em Data, beleza? Vem aqui em Data É só clicar aqui em Colar Bom, galera, e depois de vocês terem movido aí A pasta com .roxtapgames aqui para a data Vocês vão voltar Podem estar voltando aí E vão na pasta que vocês fizeram o download normal No caso, eu fiz aqui em Mega, Mega Downloads E vão ver aqui em GTA SA Lite V8 Clica aqui em cima dele Vem aqui em Abrir E dou um próximo Próximo E deixa ele instalar aqui Depois de ter instalado aqui, galera Vocês vão vir aqui em Abrir, né? Se vocês tiverem movido a data primeira Vocês já podem vir aqui em Abrir Bom, galera, aqui já entrando no GTA San Andreas do aqui O GTA San Andreas Lite do Andro Game Abriu isso aqui, galera O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em Offline Clico aqui em Offline Vocês vão vir aqui na primeira vez em Start Game E não vão vir aqui em New Game Vocês vão vir aqui em Load Game Beleza? Em Load Game Escolhe aqui a segunda opção BMX Aí, galera, já apareceu aqui Vamos sair aqui Da casa Aí, galera, eu peguei esse carro O jogo aí tá muito da hora, galera Tá com um pack de 90 megabytes Então, um GTA San Andreas leve Criado pelo outro game Lembrando aí Então é isso, galera Se vocês tiverem o vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Vou atropelar esses carinhas aqui Tamo junto É nóis É nóis